Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E hoje vamos para a guerra número 3, a qual eu participei do clã Narcos Falaram que eu vou fazer uma reformulação do clã, eu não entendi direito Mas algumas pessoas saíram e outras entraram Então não sei se eu estarei aí, né? Mas infelizmente nós perdemos de 33 a 42 Contra o clã Stars Evils Mas quem nunca perdeu, né cara, que atire a primeira pedra Bom, eu não posso falar aqui se eu tive um pouco de culpa ou não Mas eu acho que eu tive, eu vou mostrar aqui os dois replays do qual foi minha batalha Mas primeiro eu vou mostrar aqui como que o inimigo destruiu aqui minha base, certo? Eu não sei porque que estava constando essa base aqui, esse tipo de layout Sendo que eu fiz outro layout e deixei para usar Mas acho que quando eu mudei meu layout Eu ainda estava com o layout de CV3, certo? Então eu não tinha colocado o layout de CV4 porque estartaram a guerra Então ficou esse layout aqui mesmo Eles invadindo aqui, eu não consegui nem testar se deu diferença ou não Mas fazer o que? Paciência, cara As vezes você troca o layout e o layout não dá certo Mas aqui o rapaz veio com muitas tropas Arqueiros level 3 Veio com os magos malditos ali também Levou tudo, por mais que eu tenha deixado espalhado Sobraram ainda 30 segundos Ele conseguiu levar aqui, não tinha tropa no castelo Como vocês perceberam ali Não tinha No momento que ele atacou, não tinha nenhuma tropa Fazer o que, né, cara? Paciência E... E daí o que que acontece? Simplesmente aqui, ele veio aqui e fez as 3 estrelas e daí já era Deixa eu dar uma acelerada aqui para não ficar um pouco chato Falta só 8 segundos Mas não tem o que fazer, cara Eu não entendi porque que estava esse layout, né? Porque eu troquei meu layout de guerra, mas fazer o que? Para mostrar aqui, eu realmente troquei o layout de guerra Não que eu tenha que provar nada para vocês Mas a princípio, o cara está aqui, ó Esse é o layout principal Se eu for para o outro aqui, ó Definir como ativa, estão vendo? Aí, sei lá o que aconteceu Ó, definir como ativa O layout já está em uso Né? Mas, sei lá Estava esse daqui, eu não sei o que que porra aqui aconteceu Vila ativa, base de guerra ativa Então, não sei o que aconteceu, gente Enfim, né? Paciência Aí, vou mostrar para vocês aqui Os ataques que eu fiz Eu fiz um ataque aqui Num carinha level 14 Nesse castelo aqui, infelizmente E depois eu fiz outro ataque aqui No Black Star Que eu consegui pegar apenas uma estrela Mas acho que vai mostrar só o replay do Rodrigo E o replay do Lucas Então, infelizmente, eu acabei perdendo o meu replay Mas, para não ficar uma coisa chata Alguma coisa assim Ruim O que que eu vou mostrar para vocês aqui É o seguinte Eu vou mostrar o que eu gravei Tá? Que deve estar aqui em algum lugar Que eu nunca lembro, né? Que está essa porra Vamos ver Não, não está aqui Está aqui em backup Aqui Eu sei que é gravar um vídeo De um vídeo Que vai ficar sobreposto Imagens, etc, etc Mas, é que o outro vídeo Ficou com o som tão ruim, gente Tão ruim Que eu só gravei a primeira batalha E vou tentar deixar aqui no mínimo Infelizmente, vai acabar mostrando eu duas vezes Mas, vamos ver o que dá para mostrar Certo? Talvez, eu esteja sobrepondo a tela ou não Mas, fazer o que? Ali, antes de mais nada, eu falei Pessoal, curtam aí Vão lá no youtube.com.br Do oficial, galera Se inscreve Dá aquele joinha Dá aquele like E também vai lá no facebook.com.br Gudu Oficial Tudo junto E você dá um curtir na página lá Também Isso ajuda muito A divulgação dos vídeos E do canal, pessoal Bom O que aconteceu aqui? Eu coletei os negócios E fui para fazer a guerra em tempo real Fui lá atacar O castelo do Black Star Conferi algumas tropas E, infelizmente Eu fiquei fazendo uma análise Não sabia como entrar Deve ser Cara, primeiro eu tenho que puxar as tropas do cara Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar puxar com a arqueira E depois eu vou mandar o gigante Aquela estratégia bem básica E tudo mais, né Aí eu dei aquela analisada antes Deixa eu adiantar um pouco mais o vídeo E fui para tentar fazer ali Para puxar as tropas do inimigo Mas Demorou um pouco para elas saírem Mas elas acabaram saindo E eu Meio que Não que desespero Mas eu já lancei as arqueiras Aí eu falei Pronto Fodeu, né, cara Aí eu percebi Bom Já morreu Fazer o que, né? Perdi ali Seis tropas Aí já Setei o dedo ali Nas arqueiras ali Elas já foram para Explodir a Bárbara lá Eu já lancei outro 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 gigante Mas nessa brincadeira Eu já perdi um gigante Que faz uma falta enorme, cara E A metade da vida Para os outros dois gigantes Que eles vão chegar Perto da defesa E vai ser, tipo Destruído Aí eu tentei Tocar ali Os gigantes Mesmo Perto do E os quebra-muros Perto Da torre Para tentar entrar ali Porque eu achava Que era mais prático Para chegar na central E destruir logo Aquela Destruir logo Aquele morteiro Mas nisso A torre de mago Tem daniária E ficou ritando 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 Eu não consegui Controlar Esse ataque Eu deveria ter começado Pela parte mais fraca Que era realmente Aquela parte de cima Do layout dele Depois que eu fui pensar Nisso No momento Eu nem pensei muito E Eu estava louco Para gastar os balões Do clã Então Eu devia ter começado Aqui por cima Porque ia ser bem mais fácil Para quebrar Ou por aqui Mas O antiaéreo Destruiu os balões E eu não consegui Destruir nada em volta Não consegui pegar Nenhuma estrela Ou consegui pegar Uma só Nesse ataque Então foi muito fraquinho Mas eu acho que foi zero Foi no outro ataque Que eu peguei Uma estrela Foi muito ruim Foi muito horrível E eu só perdi tropa Até porque O CV ali Dele era um level A mais do que o meu Na época Mas isso não é desculpa Eu ataquei errado mesmo Isso vai servir de experiência Para futuros ataques Analisar melhor Sendo que dá Tempo de analisar Ou deveria ter Pegado tropas melhores E atacado um pouco mais tarde Mas fazer o que gente Acontece Me senti um pouco fracassado Eu deveria ter começado O ataque aqui por cima Pelo menos A torre de mago Não teria destruído Meus gigantes Mas bola pra frente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu resolvi refazer Porque o áudio Do vídeo anterior Ficou uma porcaria E aí Vocês ficam com o finalzinho Do vídeo Eu não consegui Meio que ter um desempenho Bom Nem nada Nem nada Vou adiantando Aqui pra vocês Foi muito ruim Muito ruim Aí no outro lá O rapaz Ele tinha Mais separado As situações Então eu dei uma explorada Melhor e resolvi Atacar mais em volta Então eu consegui Realmente Explodir o castelo Vocês podem verificar aqui Era assim Era muito mais espalhado Aí eu pensei Cara Tá tudo longe da defesa O que eu vou fazer Vou detonar Tudo que tiver em volta E depois talvez No finalzinho Eu tento entrar com os gigantes E foi o que eu fiz Consegui pegar apenas Uma estrela E fazer o que gente Paciência É isso Se você gostou do vídeo Curta compartilha Tá aí o vídeo refeito Não sei se refazer o vídeo Foi uma boa ideia Mas espero que o áudio Tenha ficado melhor E assim que foi A terceira batalha A terceira guerra Que eu participei No clã na Arcos Não sei se eu vou continuar Nesse clã Se o pessoal vai Tirar ou não Mas no fim é isso Infelizmente Não tenho como Ver o replay aqui Porque ficou o replay Do último cara Que atacou E conseguiu As três estrelas Certo Então um abraço Pra quem tá aí assistindo Como deu oito minutos Eu vou deixar passando Aqui o replay dele Né Em tempo real Vou dar uma diminuída Aqui Vamos ver como que ele Como que ele fez aqui O meu coleguinha Vai que a gente pode Aprender alguma coisa Né Olha Ele mandou um gigante O gigante dele é level 4 Cara Aí já puxou lá Beleza Ele tem dragões Mandou uma arqueirinha Beleza A arqueira vai morrer Mandou as outras arqueiras É que a arqueira é mais barata Arqueira pra matar Arqueira e mago Vamos ver Beleza Ele foi gastando Tudo de arqueira Como ele tinha dragão Né Vamos ver o que aconteceu aqui Ó Mandou mais arqueira Pá A Bárbara Tá indo de uma em uma É Eu teria lançado um gigante E a Bárbara Ela estaria correndo Atrás do gigante Então eu teria perdido Dois gigantes Daí ele lançou todos No mesmo local Ele entrou pelo mesmo lugar Que eu Mas eu acho que o lugar Bom pra você Tá entrando aqui Realmente é aqui por cima Sério Porque não pega Essa torre de mago Maldita Aí ele tinha uma poção De cura Que ajudou ele pra caralho Já levou As duas torres O antiaéreo Não tá pegando Aqui nos dragões Vai levar A meiuca O morteiro Já era Mas como ele tem dragão Os dragão Vai foder com tudo Já foram nos antiaéreos E o antiaéreo Começou a atirar Nos dragões Só agora Ele ainda tem Clã ali Mas os dragão Já Já foderam com tudo Ali Já era Os dragão Vão focar Coisas aleatórias Os dragão Continuam avançando É aqui Acho que os dragão Vão fazer o serviço São quatro dragões Não Level um Os dragão aqui Detonaram tudo Os gigantes ali São Level quatro São bem mais fortes Que os meus gigantes Level dois E tinha aquela Poção de cura Ajudou bastante Então teve uma Estratégia diferente Ele tava louco Pra atacar os dragões Aqui pra Detonar tudo E foi um ataque Bem legal Só que o problema É que os dragões Eles vão destruir tudo A inteligência artificial Não é focar as defesas Não sei se isso seria Uma ideia Pra melhoria Mas o dragão É muito forte Contra a torre arqueira E já era Explodiu tudo E ganhou os recursos Poucos recursos Que tinha Então é isso Se você gostou do vídeo Você curte Você compartilha Não dá pra ganhar todas Infelizmente Eu fui ruim E vou estar melhorando Eu sou noob mesmo Ainda Mas vamos ver O que dá pra fazer futuramente Se você gostou do vídeo Você curte Dá aquele like maroto Vamos ver se a gente Chega aos 10 likes No vídeo E Desejo boa sorte Pra todo mundo E fui E vai dar um vídeo E vai dar um vídeo E vai dar um vídeo Obrigado.